Música É mais um make inspirada E eu pedi algumas sugestões pra vocês Lá na fanpage do blog Que o link tá sempre aqui embaixo E eu fiquei muito feliz que as meninas comentaram Deram sugestões super legais E com certeza eu vou fazer, tá bom? Já tá tudo anotadinho E a primeira dessas sugestões é a da Taylor Swift Que foi sugestão da leitora slime Que tá sempre presente aqui no canal e no blog E na fanpage também Ela é super fofa Um beijo de slime E a sugestão dela foi a maquiagem da Taylor Swift Que tivesse tons de dourado Que geralmente a Taylor usa mais esses tons mesmo Então eu escolhi usar essa aqui A maquiagem em si não ficou totalmente igual Porque não tem como ficar igual, né gente? Mas eu tentei ficar bem parecida Tá? Mas eu espero muito que vocês gostem Fiz até o penteado aqui com a... E o brinco também a gente pegou pra combinar, olha Então é isso Eu espero muito que vocês gostem E vamos lá! Tchau! 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 Tchau!